Fala meus amigos, Pai de Cristo para todos, hoje é o último dia aqui do mês de agosto, minhas anilhas chegaram ontem, graças a Deus uma parte, que eu fiz dois pedidos, fiz um pedido e depois fiz outro, aí chegou uma parte e agora estou no aguarda de chegar a outra. Estou aqui fazendo algumas anotações dos pássaros que já cruzaram, das fêmeas que já fizeram postura, outras já estão em choco, mas o que eu quero mostrar pessoal, não é isso não, na verdade é que já temos aqui a fêmea lindinha, está ali no ninho chocando, a fêmea louquinha, no ninho chocando, a fêmea rubi, fez a postura hoje, está ali dentro do ninho também, a fêmea ali em cima de coleira, esperança, aquela do canto ali, está chocando, aquela outra fêmea ali, Paz, fez a postura também, colocou dois ovos, só que eu não vi ela aprontando, só vi depois que já tinha colocado, a filhota ali em cima também está aprontando, arisca, mas pessoal, na verdade mesmo que eu quero mostrar para vocês, a fêmea aqui talvez ela vai sair do ninho, que eu vou mexer na gaiola, minhas fêmeas quando elas estão aprontando, que eu sei que ela vai fazer a postura, eu costumo usar pessoal, tem várias técnicas aí que o pessoal usa, que coloca no fundo da gaiola, porque se caso a fêmea fizer uma postura fora do ninho, não quebra o ovo, o pessoal usa papel, várias camadas de papel, tem pessoas que usam jornal, tem pessoas que usam a espuma, eu aqui uso o EVA, essa folha de EVA aqui ó, é um emborrachado, deixa eu tirar aqui, essa folha aqui ela é emborrachada, ela é macia, aí se caso a fêmea for fazer uma postura fora do ninho, não quebra o ovo, esse emborrachado você encontra em papelaria, livraria, não papelaria, é, vende também na internet, aí eu corto do tamanho do fundo da gaiola e coloco no fundo da gaiola e depois coloco o papel que eu uso diariamente, né, por cima desse emborrachado, desse EVA, é, a gaiola tá suja pessoal, porque ainda não limpei não, acabei de chegar aqui agora, mas, ela saiu do ninho, tá vendo, tá ali ó, dois ovinhos chocando, a fêmea lindinha também tá aqui ó, só que acontece pessoal, essa fêmea aqui ela é uma filhota que ela começou a aprontar na temporada passada, tirei filhote dela, ali tá um filho dela, um filho macho, um F2 de anistia, essa fêmea ela começou a aprontar na temporada passada, logo no início eu tive bastante dificuldade com ela, ela porque ela é uma fêmea muito quente, jogava filhote pra fora do ninho, jogava ovo pra fora do ninho pra querer aprontar de novo, é, no finalzinho da temporada que eu fui começar a ter êxito com ela, uma coisa que eu observei nela, que todo criador tem que ter observação, ela não apronta pessoal, aqui ó, se eu botar o ninho aqui, ela não apronta de jeito nenhum, você vê que tem o ninho ali ó, ela não estava aprontando ó, o ninho tá limpo, limpo, o que é que acontece, eu boto palha pra ela, boto o ninho ali e boto palha, ela não vai pra ali de jeito nenhum, só apronta naquele canto ali ó, aí ela pega a palha e fica puxando pra ali, aí eu sei que ela quer aprontar naquele canto, eu coloco o ninho pra ela lá, e aí sempre, na temporada passada foi assim, e nessa também tá sendo dessa mesma forma, e aí pessoal, eu coloco o EVA no forro da gaiola, no fundo da gaiola, pra, se caso ela vier fazer uma postura fora do ninho, o ovo não quebrar, essa matriz aqui já é uma matriz criadeira, carimbada, e aí eu não coloquei, só que o que é que acontece, ela fez a primeira postura dentro do ninho certinho, o primeiro ovo, e o segundo, ela pôs ontem, pela manhã, eu acho que ela dormiu fora do ninho, eu não sei, eu sei que ela colocou daqui, do poleiro, quando eu cheguei o ovo, tava quebrado ali, tá até aqui ó, pra vocês não acharem que é minha mentira, aqui ó, esse ovo aqui é dela, quebrou, isso mostra pessoal, que essa precaução, nós devemos tomar com todas as fêmeas, independente se ela já é criadeira experiente ou não, eu me confiei, ela nunca tinha feito isso, não botou emborrachado, e ela foi botou fora do ninho, e quebrou o ovo, mas tem problema não, é início de temporada, a gente vai se ajustando no decorrer da temporada, aquela fêmea ali pessoal, a fêmea de coleira esperança, ela é uma fêmea que faz postura de três ovos, ela botou três ovos, tava chocando, saiu até do ninho ali agora, tá ali comendo, porque ali tá com aquele piso escuro no fundo, não dá pra ver direito, mas ela é uma fêmea que põe três ovos, colocou os três ovos, tava chocando normal, hoje quando eu cheguei, esse ovinho aqui ó, tava fora do ninho, parece que ela, uai, quebrou, tá cheio, ó o sangue aqui ó, pra vocês verem, por aí, aí ó, tá vendo, tá cheio, ela, eu acho que ela colocou, eu acho que ela defecou, não sei, em cima do ovo, como é a primeira temporada dela, comigo, né, eu ainda tô pegando as manhas dela, aí não sei como é que, porque quando ela reproduziu com o Léo, o Léo nunca me falou que ela tinha feito isso, então são coisas que a gente, que pode acontecer, a gente vai, pegando o macete dos pássaros, no decorrer do tempo, né, da temporada, e aí ela botou aqui ó, fora do, botou do ninho, mas hoje quando eu cheguei, tava fora do ninho, no chão, quebrado, tá cheio, e eu fiz a ovoscopia dos outros dois, um já deu pra ver também que tá galado, eu acredito que esse daqui tenha sido o primeiro, porque esse daqui tá bem vermelho, mas também tem outro que tá galado, e o mais novo ainda não dá pra ver, e é isso aí pessoal, temporada, reprodução, é isso aí, os pássaros, né, eles, tem dessas, né, a gente às vezes faz tudo certinho, mas, não depende só de nós, depende primeiramente de Deus, e depois deles também, dos pássaros, né, nossa parte a gente faz, e é isso aí, mas graças a Deus, você vê, as fêmeas já começaram a aprontar, graças a Deus, já tá chovendo bastante aqui, já tem o que, uns dois a três dias que tá chovendo, os pássaros começaram a aprontar, e aqui pessoal, faça minhas anotações, o primeiro dia de cruza, o primeiro dia de postura, o segundo dia de postura, tal, tudo isso aí, e aí, através disso aqui, eu tenho mais ou menos, uma noção, de quando é que, os pássaros vão, os filhotes vão nascer, se os ovos estiverem galados, eu vou tirar, Zeus dali, porque, também possa ser, que esteja influenciando, porque aqui, ó, minhas fêmeas já são acostumadas, com esse manejo, a anistia fica aqui, agora que ali não tá cantando, mas ele fica cantando o tempo todo aí, e as fêmeas aí, ó, chocando ali, lá também no ninhozinho dela, chocando, a dali saiu ali agora, já são acostumados, os de cá, eu não sei como era o manejo que Léo fazia, se Léo afastava Zeus, ou se deixava próximo a elas, mas é isso aí, vou, tirei ele dali, que ele tá, querendo aprontar aquela filhota lá, filha dele, ela tá dentro do ninho, ela tá dentro do ninho ali, ó, e aí ele fica, alipiando pra aprontar ela, pra cruzar, mas é isso aí pessoal, hoje é o que, hoje é 31 de agosto, 2024, né, e a temporada, graças a Deus, começou bem, estamos bem, só em ver os pássaros aprontando pra mim, já mostra que, o manejo, foi feito certo, né, no decorrer da, da muda, tudo isso, e é isso aí, vamos, aos poucos a gente vai se ajustando aqui, agora eu vou dar o grau aqui nos pássaros, colocar uma abobrinha aqui pra eles, valeu pessoal, tamo junto, pessoal, nos segue lá na, no Instagram, né, Criatório JRV, deixa seu like, né, compartilha os nossos vídeos pessoal, divulga pras pessoas aí, pra que nosso canal venha, crescer cada vez mais, tamo junto, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, Vamos lá.